Vamos falar um pouquinho sobre adotando APIs e microserviços. Eu sou Antônio Brussi, eu sou da CIDTS, que é uma consultoria que trabalha com transformação digital, principalmente com API e microserviços. E alguns anos atrás, como a gente sempre trabalhou com novas tecnologias, a gente sentiu a necessidade do mercado saber sobre APIs. E nesses alguns anos atrás, quatro anos atrás, a gente montou um portal chamado Mundo API. Quem conhece o Mundo API? Então, o Mundo API, quem não conhece, está convidado a escrever artigos, etc. E é uma oportunidade para a gente divulgar os trabalhos que a comunidade está fazendo com APIs. E se a sua API não é amada e conhecida, ela fica tendo a sua empresa, ninguém conhece, aí você não tem como monetizar, tem uma série de coisas, implicações, que eu vou falar um pouquinho disso lá na frente. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre adotando APIs com microserviços, então, como que é isso? Contextualizando. Evoluímos, evoluímos muito. Eu sempre gosto de mostrar esse slide, porque às vezes, quando a gente trabalha com novas tecnologias, principalmente para as pessoas que são, que são, que têm um paradigma muito grande para novas tecnologias, é bom lembrar que a gente sempre evolui. E hoje a gente está passando por uma quarta revolução. Então, a gente tem lá a internet, com o poder de comunicação, hardware, então, o hardware hoje, a miniaturização de hardware hoje é uma coisa impressionante, hoje você consegue comprar hardware por 15 dólares, não estou falando de Raspberry, não, tem um chamado chip, não sei se alguém conhece. Ou seja, são hardware que você consegue botar basicamente tudo ali dentro. E isso vai possibilitar você ter uma série de produtos, produtos que você pode aplicar em qualquer lugar. E aí, com a parte de hardware, a gente está falando de smartphone, memória, poder de processamento, redução do tamanho desse hardware e a programação. Nunca foi tão fácil, tão rápido você desenvolver. Então, hoje você tem, por exemplo, codeless, não sei se quem já ouviu falar de codeless, ou seja, que você não precisa botar um dedinho no código e você pode criar uma aplicação. Você tem backends as a service, que poucas pessoas conhecem, mas backends as a service também, internamente você pode, você tem um Cassandra, por exemplo, no SQL, que também agiliza um monte o desenvolvimento. Então, isso tudo possibilita que aplicações sejam construídas mais rápidas e mais baratas. E coisas que a gente visualizou no passado, que eram só na imaginação, hoje passou a ser realidade. Seja o drone, que nunca existia, seja o carro dos autônomos, seja, por exemplo, o Tesla, que é um computador sobre rodas. Então, as coisas mudam. Então, quem está em dúvida em adotar novas tecnologias, pensam que o mundo evolui. E agora é uma boa hora para adotar, porque aí você ganha vantagem competitiva e não fica esperando qual empresa fez, qual fulano fez. O lance, a nossa cultura, muitas vezes, é ver o que todo mundo está fazendo. E aí, se a gente for para uma cultura que é muito mais agressiva e muito mais de vanguarda, como a cultura americana, é implementar para ganhar vantagem competitiva. Então, pensem nisso. E aqui o nosso glossário atual. O nosso glossário atual de tecnologia. Qual que é? APIs, containers, estratégia de APIs, micro-serviços, como criar APIs de valor, gerenciamento de APIs e serverless. Quem de vocês está acostumado com esse glossário? Maravilha. Isso é muito bom. Então, quem não estiver acostumado, dê uma lida, estude, porque é um glossário que faz parte do dia. E apliquem, gente. Apliquem isso. Bom, adotando APIs, micro-serviços, com serverless, com ou sem serverless, em três passos. Bem rapidinho. Primeiro, como que você vai sair de um ponto A, de um legado, para um ponto B, para novas tecnologias? Primeiro, o que você tem que fazer? Simples. Planeje. Planeje. E dentro desse planejamento, você vai fazer o quê? O A da sua análise. Analise onde estão as suas dificuldades dentro dos seus sistemas atuais. Use a velha análise. Quem se lembra lá da metodologia waterfall? Use a análise. Identifique o problema. Se você tem um monolítico capenga, um monolítico custoso, analise isso. Depois, D, faça o design ou visualize onde você vai resolver esse problema. E como que você pode usar micro-serviços? Quando você pode usar APIs, como que você pode usar containers, como que você pode usar serverless para resolver esses problemas que você tem hoje na empresa de vocês? Outro. Implemente. Ou seja, faça a implementação de referência. A implementação de referência te possibilita você se acostumar com as tecnologias. Se acostumar e já testar. E teste em produção. Não fique esperando, não. Teste em produção. Ponha para rodar. E o último ali, só voltando. E o último é o T. de transição. Faça um transition plan. Quais são os sistemas que você tem, que você vai fazer um transition plan ao longo dos anos. Como o Edgar falou lá, é um long run, é longo o negócio. Principalmente se você está trabalhando, se você quer trabalhar, e você vai trabalhar com certeza, com micro-serviços. Então, planeje, analise, design, implementação de referência e transition plan. E essa estrutura aqui, essa arquitetura aqui, alguns têm alguns elementos, outros não têm outros elementos. Tem gente que está usando barramento, tem gente que não está usando barramento, soa. Tem gente que já tem gerenciamento de APIs, tem gente que não tem. Tem gente que está trabalhando com micro-serviços. Quem já implementou micro-serviços em produção? Em produção. Beleza. Então, o que acontece? E, ou o serverless, de repente, você tem serverless, você não tem. O fato é que você quer, você identifica o seu legado hoje, você quer sair do ponto A para o ponto B. Ou seja, o ponto A, em que você identifica como a tecnologia evolui, tudo evolui, você identifica alguns percalços da vida que você precisa evoluir. E como que você vai fazer isso? Como que você vai adotar especificamente APIs e micro-serviços? E quais são as suas alternativas? Bom, uma das coisas que eu gosto de abordar é um, dois e três. Um, bottom-up. A primeira, eu sou fã. Por que bottom-up? Você tem o seu legado, você quer adotar APIs. Se olha para o seu legado, por exemplo, você tem Java, tem as suas interfaces, tem os seus componentes, usa a notação de swagger e expõe esse cara como num gerenciamento de APIs. Expõe e cria um API proxy e joga no gerenciamento de APIs. Com isso, você já vai ter um benefício muito grande. Primeiro, você vai usar o poder do gerenciamento de APIs. A parte analítica, a parte de cache, a parte de desenvolvimento, a parte de threads, a parte de cotas. Tudo bem? Você tem muitas funcionalidades que hoje, alguns desenvolvedores desenvolvendo com Java, outras tecnologias, eles fazem na mão. Então, uma forma muito rápida, o bottom-up, identifica quais são os componentes, principalmente quem trabalha com silos. O bottom-up já põe no portal de APIs, utilizando um gerenciamento de APIs, que tem tantas características, a roteamento, agora me lembrei, e isso é uma estratégia legal. Botou lá, e aí você também pode ter outra estratégia, top-down. O top-down, como que é? Isso vem desde a época de SOA. O top-down você pode visualizar como um novo cliente que está querendo usar as suas APIs ou seus componentes, você pode visualizar um mercado novo que a sua empresa quer desbravar, por exemplo, a parte de IoT. Você pode visualizar outras funções que você quer. E nessa linha do top-down, você pode usar, inclusive, a estratégia de API first, que você primeiro faz como que você vai atender com o SWAG, e mais uma vez, você põe dentro de um gerenciamento de APIs. E aí você vai lá para baixo. Inclusive, quando você usa isso, você pode usar aqueles agilizadores com o seu SWAG em criar tanto a parte servidora, que essa parte servidora pode ser em escala, em Java, em Node, como você cria a sua parte consumidora também, numa estratégia top-down. E aí, se você não quiser ir lá no final, ou seja, criar um microserviço na estratégia top-down, o que você pode fazer? Você pode fazer o Meet in the Middle, através da característica de mediação que você tem no gerenciamento de APIs, no API Gateway, aí você media, aí é o Meet in the Middle. Feito isso, também tem uma terceira estratégia. Gente, você pode criar o quê? Microserviços. A gente vai falar um pouquinho mais na frente do microserviço. Mas o microserviço, quando nasce, naturalmente, ele já nasce com quem? Com APIs. E aí, essas mesmas APIs, você joga lá no seu gerenciamento de APIs. Três estratégias simples. Está legal? Bom, mas o que importa? Quais são as APIs que importam? Como que você vai identificar APIs de valor? Existem algumas técnicas, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês. Uma das coisas que a gente gosta bastante de usar em consultoria, é a parte de Design Thinking APIs. Olha só que legal, Design Thinking APIs. Basicamente, o que você faz? Você põe todo mundo numa sala, isso é bom para você criar uma dinâmica bem legal na empresa. E aí, na técnica de gerenciamento de Design Thinking, o que você faz? Você faz a empatia, você tenta se posicionar na mente de quem tem o problema. Você define qual é o problema, qual é o escopo daquele problema. Você faz o brainstorm com todo mundo. Olha só, você já está movimentando a empresa como um todo. Chama o cara de produto. A gente que é técnico, não pode ficar só no técnico e isso. API é business também. APIs é negócio e técnico. Então, chama o cara para participar desse brainstorm. Aí você prototipa, cria o seu swagger, mais uma vez. Põe no gerenciamento de API, aí você tem o mock também. Põe no portal, aí você já tem uma documentação básica. Isso tudo você pode fazer em workshop de Design Thinking. E você também pode estar utilizando outras coisas como canvas, como se você definir que no seu brainstorm você precisa de uma API como produto. Porque você vai categorizar nesse workshop, você vai categorizar a sua API como produto, como serviço, como canal, como ecossistema. Você vai categorizar. E nesse workshop você pode criar uma lista de coisas que você vai fazer lá na frente. E aí você pode fazer um canvas, um MVP, usar técnicas de Lean, medir isso através do analítico lá do seu gerenciamento de API. E, poxa, minha API está legal. Eu fiz uma API de monetização que ela está dando uma boa atração. O meu analítico está fazendo isso, está me falando isso. Olha só que legal. Aí você também tem que fazer o quê? Você tem que usar o API, benchmarking de API, ou seja, buscar do mercado quais são as empresas. Pega os cases da WSO2, pega os cases da gente, pega os cases de todo mundo. Vê o que o pessoal está fazendo das suas indústrias em relação à API, a estratégia mesmo de como que eles estão utilizando. Joga isso no workshop. Se prepara. Porque isso vai criar insights. São geradores de insights. Segundo passo. Adotando o microserviço. Bom, você fala assim, poxa, todo mundo está falando esse tal de microserviço, mas será que é bom mesmo? Aqui poucas pessoas levantaram a mão. Mas vamos ver como é que está. Numa pesquisa que foi feita pela Andy X, com 1.800 desenvolvedores, e 68%, gente, 68% estão no mainstream das empresas, estão no mainstream, ou seja, estão lá no canal principal, estão adotando efetivamente microserviços. 68%. Ou estão em produção, ou estão em desenvolvimento, mas estão efetivamente adotando microserviços. Ou seja, é um número muito significativo. Mas por que isso? Por que o pessoal está adotando o microserviço? Porque o monolítico é um caos. E o que eu estou falando de monolítico? Eu estou falando, por exemplo, de clipper? Não, clipper é um inferno. Eu não estou falando de clipper. Gente, eu estou falando em Java. É um paleolítico, não é? Eu estou falando de Java. Eu estou falando de .NET. Eu estou falando de coisas que não são o quê? Microserviços. É um caos. Por que é um caos? Vocês já ouviram falar do Class Path Hell. Class Path Hell, que você tem várias referências de .jar que você não sabe se vai funcionar. que para você, quando o desenvolvedor entra para assumir um projeto, ele vê aquela IDE e ele se assusta. Porque a IDE tem projetos de todo mundo. Para quando você faz, você vai fazer um deploy, a empresa, se você tem mais de 30 desenvolvedores, geralmente, a empresa corre o risco de ter algum bug que o pessoal de QA não pegou. Não é? Os testes são terríveis. Entendeu? Então, o monolítico, ele trava. Você não consegue fazer, por exemplo, deploys com uma frequência que, de repente, o seu negócio exige. Se o seu monolítico, ele é imutável, e o seu custo de Application Server ou de SB está ok, tudo bem, deixa lá. Mas tenha na ponta do lápis qual o custo que você tem de licença do Enterprise Service Bus ou de uma Application Server, ou de qualquer elemento que você tenha. Põe na ponta do lápis. Para o microserviço, você pode fazer com o Node. Qual é o custo do Node? Zero. Entendeu? Então, põe na ponta do lápis. O seu processo de manutenção, o seu processo de QA, põe sempre na ponta do lápis. O fato é que, quando você tem um monolítico, hoje a gente entendeu, assim como o SOA, ele veio para resolver muitos problemas, microserviços vieram para resolver problemas que existem em monolíticos. Assim como hoje também em microserviços, existem alguns problemas que também já estão sendo resolvidos. Mas aquele glossário que a gente viu é o que a gente tem hoje. Então, por que os microserviços são legais? Por que eles são bons? Tudo é independente. O que é tudo independente? Você pode fazer o seu deploy independente, você pode fazer os seus testes independentes, você tem um time de duas pizzas. Quem já ouviu falar nesse tema? Time de duas pizzas. Duas pizzas para alimentar um time, de duas a quatro pessoas. O microserviço não é um cara só que mexe no microserviço. De duas a quatro pessoas. Porque aquelas pessoas, elas conversam. E aí, se você for falar por que... Eu ia falar do time, né? Mas tudo começa... Está no próximo slide. Daqui a pouco eu falo de onde tudo começa. Então, tudo é independente. Então, nesse aspecto é muito interessante. E comece pela perspectiva de domínio. Ou seja, eu tenho um microserviço de billing, eu vou trabalhar ali. Um microserviço de leasing. Se esse time de duas pizzas, de duas a quatro pessoas ou cinco, ele consegue trabalhar naquele microserviço, ele vai ser totalmente independente, ele vai ser deploys automáticos, ou melhor, automáticos não, deploys mais agilizados. O teste vai ficar só ali. Tudo bem? Vai ser o quê? Paralelo, não bloqueante. Quando eu vou fazer um deploy, eu não vou ficar esperando o time que esqueceu de fazer um commit. Eu não preciso de um sistema de comunicação que vai estar falando com 30 desenvolvedores. Olha, vamos fazer a janela de deploy essa semana. A janela de deploy essa semana. Está todo mundo pronto? E aí, quando você faz o deploy, só depois de uma semana que você sabe se o sistema está realmente legal. Então, microserviços são bons. E linguagens diferentes. Gente, hoje, JavaScript é muito fácil, não é? Não é? Em relação a Java, eu até vi um artigo, Java versus Node. Entendeu? Então, põe na ponta do lápis quem é decisor também. Se o JavaScript, como times que você pode criar para microserviços, ele não é mais barato do que um cara que precisa saber sua. Soa. JavaScript você faz com estagiário. Soa, você não faz com estagiário. Você não faz. E linguagens de programação? Você pode fazer com qualquer uma. Você pode fazer com Ruby, você pode fazer com Java também. Você pode fazer com Node. Você pode fazer com Go. Tudo bem? Times independentes. E aí, comece. Primeiro, a estratégia de TI. Segundo, você tem lá a missão e a visão da sua arquitetura. Terceiro, dominios. O Domain Driven Design. No Domain Driven Design, com uma abordagem, por exemplo, de um contexto de vendas, e a gente não está falando só de execução, a gente está falando também o quê? De dados também. Dados. Dados. Microserviço não é só execução, é dados. E aí, o que acontece? Você tem um contexto de vendas, de acordo com o domínio, você tem um contexto de vendas e você tem um contexto pessoal de suporte. O consumidor, que está nos dois lados, os dados, cada um tem o seu contexto. E cada um pode ser o quê? O seu microserviço. Trabalhe produtos, não projetos. Terceiro, adotando serverless. Serverless. Olha lá como a coisa vai rapidinho. 1943, servidores, máquinas virtuais, containers, e agora serverless, em 2000 e... Adotado mais em 2016, mas nasceu com a Amazon, em 2013, 2014. O que é esse tal de serverless? Primeiro, serverless, ou function as a service, a partir do momento que você faça... Você tem uma empresa que forneça o serviço, basicamente você tem um usuário, uma aplicação, e essa aplicação, ela faz um evento, ela executa um evento. Executando um evento, aqui você tem um evento HTTP, e aí você pode executar diretamente, ele vai sensibilizar o function as a service, você pode executar diretamente o function as a service, ou você pode executar um gerenciamento de APIs, um gerenciador de APIs. Por que o gerenciador de APIs é tão importante que eu fico falando? Gerenciador de APIs, gerenciador de APIs. Por que isso é importante? Porque você vai ter milhares de endpoints. Milhares de exageros. Muitos mesmo. Entendeu? Cada microserviço você vai ter N APIs que vão ter endpoints, vão ter N resources. Então você vai ter que organizar tudo isso. Você vai ter que fazer deploy, governança, então você vai precisar disso. Então aqui, você pode ter lá a sua aplicação executando diretamente um function as a service, ou passando para um API gateway, um gerenciamento de APIs, que vai executar o seu function as a service, e depois tem o back-end as a service. O back-end as a service pode ser um user grid, por exemplo, está legal? Entre outros, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. E aí, onde que você vai usar serverless? O serverless tem uma característica, eu vou falar outras também, que é basicamente, quando ele executa, quando você usa o serverless como function as a service, ou seja, de uma empresa como a Amazon, etc. Você é bilado na hora da execução, em frações de segundos. Tudo bem? Então, lógico, e aí você pode ter o upscaling de acordo com quem te proveu o serviço. Então, quando que você vai usar o function as a service? A partir do momento que você utilize um serviço que é pago de function as a service. Por exemplo, aqui você tem quando você quer manipular imagens. Tem alguns cases disso. Você quer manipular imagens? É só naquele momento? Dá a sua conversão da imagem em várias imagens responsivas, e beleza. Parou de funcionar a função, você para de ser bilado, ou seja, você não tem que pagar, e a sua função fez aquilo que você tem. Fez. Aquilo que você se propôs. E aí, depois, você pode fazer uma integração com o back-end as a service. E aí, o legal do serverless é o seguinte. Primeiro, que é uma abordagem de arquitetura orientada a eventos. Então, existem vários eventos. Então, cada provedor de eventos, cada empresa que disponibiliza o function as a service, ela pode criar eventos que são geradores, geradores, são sensibilizadores da sua arquitetura que você está usando com o function as a service. Então, por exemplo, você tem a parte de IoT, a Amazon, por exemplo, tem o Alexa, a Alexa faz alguma coisa, gera um evento e executa o seu function as a service. A gente falou em uma slide anterior do HTTP. Tudo bem? Você pode ter uma série de IoTs que geram eventos que executam o function as a service, e você pode fazer mais ou outra coisa depois. geradores de eventos. Mais um pouquinho de serverless. Configuração totalmente declarativa. Possui contratos claros. Oferece portabilidade máxima. Gente, para você fazer o deploy, eu até tenho um gráfico, um videozinho, por isso que eu falo rápido, porque ele já está acabando o meu tempo. Um gráfico, um videozinho que você faz. Para você fazer o deploy, desenvolvimento ou homologação ou produção, é só três comandos, três enters. É muito rápido. Ou seja, você não se preocupa com a sua infraestrutura. É o no-ops total. No-ops. Aí vem a sua integração contínua. 100% em cloud, sem preocupação com o servidor. Você não fica preocupado. Você não fica preocupado com o container, você não fica preocupado com o servidor, você não precisa ser preocupado com o upscale, downscale. Você não fica preocupado com isso. Você simplesmente põe a função como o Node, ou Java, ou outras linguagens, e quando ela rodar, ela vai fazer aquilo que se propõe a fazer, porque você desenvolveu, e a infraestrutura vai cuidar do seu Function Aser Service. E aí, só um comparativo. A gente só vai olhar ali para o serverless. Gerenciamento do servidor. Não, você não gerencia nada. Você não tem acesso a File System, por exemplo, porque você vai usar o File System, que em outro lugar. Se você quiser fazer log, tem serviços baseados em APIs que também te fornecem logs. Você pode usar em outro lugar. Agora, se você quer rodar a sua função, você pode usar o serverless. Rodou, parou, não Bila. E você... E detalhe, se você quiser instalar isso dentro da sua empresa, você também pode. Escala automaticamente de acordo com o uso, já falei, customização de OS. Você não tem, porque você não tem acesso. Você publica o seu código, a sua função. Então, você não tem acesso ao OS. Cobrança, de acordo com o uso, com o número baseado em milissegundos, frações de segundos. Lógico que depende dos provedores de funções da service. Já a parte PAS é variável. Se você vai usar um serviço PAS, como o Hadoop, por exemplo, ou o Ubler, por exemplo, que você quiser fazer um deploy de um node, aí o serviço é variável baseado na máquina, naquela crítica que você quer usar para o seu sistema. Executa qualquer tecnologia em ambiente? Não. Tem ou Java, ou Swift, algumas tecnologias que utilizam com Function as a Service. E rápido lançamento? Muito rápido. Aqui. Esse cara aqui, do lado esquerdo, são Function as a Service, provedores de Function as a Service que você paga. Seja Amazon com Lambda, que é onde nasceu o primeiro. Seja o OpenWhisky da IBM, seja o Azure, seja o Google Cloud Functions. E do lado direito, você faz, ou seja, você pode baixar o framework do serverless, você pode usar o OpenWhisky, que virou open source, você pode usar o Swamp do Docker, para você fazer. Ou seja, você faz na sua infraestrutura. Você instala. Tudo bem? Então, por exemplo, o Docker Swamp vai cuidar do quê? Dos seus containers. Está legal? E no meio é o serverless hub. O serverless hub, se você quiser, por exemplo, criar um Function as a Service, jogar no Amazon, depois mudar para o OpenWhisky da IBM, você pode. Tudo bem? Ou seja, ele é um hub ali de serverless. E aqui, exemplos, eu falei para vocês, exemplos de geradores de eventos. Geradores de eventos. Esses aqui são geradores de eventos da Amazon, por exemplo. Sensibilizou, executa o Function as a Service, e aí você pode fazer qualquer outra coisa. E ali do lado esquerdo, tem o Backend as a Service, que vale a pena olhar sobre isso. Que, por exemplo, o User Grid ou DiamondDB. Outro exemplo de geradores de eventos, da Microsoft também tem. Então, por exemplo, aqui o Edgar falou lá da foto, a API cognitiva. Gerou um evento, gerou uma foto, executou o Function as a Service, fez o redimensionamento da foto, está legal? E aí você faz qualquer outra coisa. Code. Olha só como é fácil, é fácil o serverless, fazer serverless. O que é isso aqui? Você quer instalar? Tem o Node instalado na sua máquina? Só usar o npm, install, menos g, global, serverless. Já instalou. Depois, se você quiser criar, menos t é de template. Então, você está criando o menos t de template do AWS, que aqui é um exemplo da Amazon, usando o Node.js. Ou seja, eu estou criando um template na minha máquina, eu vou mostrar para vocês ali. E ali o terceiro, se você não tem já configurado o link de segurança com a Amazon. Nesse caso aqui, eu usei o exemplo da Amazon. Você pode usar qualquer outro. E para você fazer deploy? Você criou lá o seu Node, tudo bem? E aí você vai fazer deploy. Só serverless deploy. E se você quiser fazer em produção, o mesmo serverless que está na sua máquina, o que você faz? Serverless deploy, stage, produção. e lá na sua interface, vai estar lá produção, desenvolvimento. E aí você pode ter N ambientes para você fazer isso. Som na caixa. Aí o que acontece? Hoje de manhã, como eu falei assim, poxa, vai que eu não consigo botar o meu Node aqui? Aí eu fiz uma gravação disso aqui. Deixa eu ver se eles vão... Olha lá. Até a data está de hoje. Basicamente o que vocês vão ver, gente, é executando lá esses... Só dois comandos, né? Porque é na minha máquina, né? Então eu fiquei até calado. Aqui o que a gente está fazendo, está criando lá o template, AWS, basicamente, de acordo com o provedor que vai te fornecer essa função. Mais uma vez, você pode fazer com Node, com Java, com Ruby, etc. Aqui, olha, são os arquivos que ele criou. No caso, ele criou um handler. Esse handler que você vai desenvolver. Como eu criei um template com Node, vai ser nesse handler que você vai desenvolver a sua função. A sua função que vai ser executada. E aqui eu vou botar um hello.wso2forum. Basicamente esse Node, é a sua função. Você pode ter mais de uma função? Pode. N. Aqui você já está criando o microserviço. Só que é um microserviço que você está jogando onde? Num serverless. E aí você tem esse arquivo ali, que é o serverless.yaml, que aqui, por exemplo, você pode especificar qual é a região. Esse aqui é da parte de segurança. O de baixo é variável, se você quiser uma variável de ambiente dentro do seu Node. depois você tem o pacote, pacotes adicionais que você quer pôr. E aí vai ter a sua função. Aqui a gente está usando a função que vai sensibilizar, lembre que é uma arquitetura orientada a eventos, e a quem vai sensibilizar é quem? É o HTTP. Tá bom? E aqui a gente está pôndo o quê? O evento HTTP. Para que quando eu clicar lá na URL, quem que vai ser executado? Seu Function Aser Service. Quem já fez Function Aser Service aqui? Muito bom. Quatro? Cinco comigo, tá bom? Beleza? Então, aí o que acontece? Olha lá. Aí eu vou especificar o nome do serviço. Esse nome do serviço, que quando você pegar na interface de administração do provedor que você está pagando, basicamente, é onde você vai administrar. E aqui, o que a gente está fazendo? A gente está publicando. Criamos a função, desenvolvemos, publicamos. Isso aqui é tempo. Eu nem tive tempo para ficar editando esse arquivo. Alguém falou comigo. Eu nem tive tempo de editar o arquivo, gente. Porque, poxa, eu vou gravar rapidinho aqui. Quando você instala, ele demora mais. Ele demora um pouquinho mais. Calma que eu estou terminando. Aí, basicamente, ele está fazendo o deploy. Fez o deploy, você vai ter o endpoint ali embaixo. E com esse endpoint, o que acontece? Vai ser a sua aplicação que vai sensibilizar através do evento HTTP. Tudo bem? E aí, o teu evento vai aparecer isso aí. Então, isso aqui é o quê? É o retorno do seu node. Está vendo lá que tinha mensagem lá em cima. E já vem dentro do node, porque a gente escreveu isso lá, que já vem no template, qual que é o evento, as características do evento que executou esse Function as a Service. Está legal? Beleza? Gente, é isso que eu queria falar para vocês. Só um extrazinho. Eu falei três passos. Entrazinho. Divulgue as suas APIs. Divulgue, divulgue, divulgue. Eu não estou falando só de APIs públicas, não. Eu estou falando de APIs privadas também. A partir do momento que você vai fazer lá o seu bottom-up, divulga. Para com esse negócio de arquivo, de arquivo que, onde estão as minhas APIs, estão no diretório XYZ. Jogue em um portal interno. E divulguem para todo mundo. Se você está falando em portais externos, aí já é outra história. Aí você tem a obrigação. Divulgue através de hackathons, divulgue através de eventos, divulgue através de eventos como esses. Divulgue através de sites. Pode estar acessando lá o Mundo API. Se quiser artigo, manda para a gente. A gente põe também no portal com todo prazer. Mas divulgue. E para lembrar, adota as suas APIs e microserviços urgentemente em tudo. Poxa, em tudo? Não é muito enfático? Não. Se você pensar no long run, você vai adotar. Porque você vai olhar o curso que você tem no ESB, no Application Server, no monolítico que você tem. E no long run, hoje, você vai pensar em adotar em tudo. Gerenciamento de APIs. Facilita? Facilita muito. Você vai trabalhar com muitas APIs, com muitos microserviços, endpoints. Então, você vai precisar de gerenciamento de APIs. E serverless? Veio para ficar assim? Só tende a crescer. No ops. O pessoal de infraestrutura está em maus lençóis agora. Está em maus lençóis. Está muito mal. E, por último, divulgue as APIs. Está bom? Gente, CIDTS, transformando empresas com APIs e microserviços. e... Obrigado. Quantas? Obrigado. Estão precisando de obrigado aqui, não veio. Obrigado, gente. Dúvidas? Estou aqui, tá? Eu, Bruce. Bruce. No mundo API, como é que vocês estão gerenciando os APIs? Tipo, governança, essas coisas. O mundo API, ele é um portal. Então, ele... A consultoria que é essa aí, é que a gente faz isso aqui há alguns anos. Transformando empresas com APIs e microserviços. Aí tem gerenciamento de APIs, a gente é parceiro da WSO2, a gente ajuda, especificamente, a times de arquitetura a fazer essa transformação com API e microserviços. E aí tem clientes que eles... eles acertam muito com WSO2. Gostou? E é uma boa solução também, tá? É uma excelente solução. E eles... E a gente ajuda esses clientes. Mundo API não. Mundo API é só divulgação, divulgação, divulgação. Porque há muitos anos atrás, isso aconteceu comigo quando eu era com SOA. Quem queria saber de SOA em 2004? Foi meu primeiro projeto em produção. Ninguém queria saber de SOA. Quem queria saber de governança em 2007? Ninguém queria saber. Então, vamos botar um treco aí para ver se... Ah, é. É aí que nasceu o mundo API. E tem 10.000K lá no Facebook. Por favor, acessem. É uma comunidade. Então, vale a pena. Tá bom? Dúvidas? Então, adotem serverless, microserviços e API. Tá bom, gente? Gente, mais uma vez, obrigado. E... Tamo junto. Aplausos. Tchau. Legenda Adriana Zanotto